Você é uma pessoa que demonstra gratidão? Quando você recebe um elogio, ou quando você recebe um presente, alguma coisa, você é realmente grato por isso? Imagina quão mais grato você tem que ser ao Deus que sustenta e que cuida de você em todo o tempo. Por isso, o tema da nossa reflexão hoje é Para agradecer de verdade, sirva com sinceridade, baseado no livro de Josué, capítulo 24, finalzinho ali da história de Josué na narrativa bíblica. Convido você a ouvir essa mensagem e também, se você não é inscrito no nosso canal, clicar aí no botão de inscrição, também dar um joinha nesse vídeo, curtir, compartilhar esse conteúdo para abençoar a vida das pessoas e que Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal, o canal da IBNU. Você é muito bem-vindo a acompanhar conosco esse momento de estudarmos a palavra de Deus nesses dias em que nós estamos falando sobre o serviço cristão, a importância que tem estar apto, estar pronto, estar disposto a dedicar a sua vida em serviço ao Senhor. E essa é uma área da vida cristã, da vida daqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes a gente, não vou dizer que negligencia porque não é realidade, mas a gente tenta barganhar para poder sair bem na fita, para poder apresentar, vamos dizer assim, um currículo aprovado. E é um grande problema a gente pensar dessa forma, porque quando nós vamos nos debruçar no estudo da palavra de Deus, quando nós vamos aprender os relatos, as coisas que estão lá expressas e que estão expressas para a nossa edificação, para o nosso ensinamento, e principalmente para que a gente possa sempre realinhar os parâmetros da nossa vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente vai ter um choque de realidade. E que choque de realidade é esse? É quando nós vamos perceber que uma vida que quer agradecer as bênçãos, o favor de Deus em nossa direção, a graça que Ele dispensou para nós, uma vida que busca ter esse sentimento de gratidão como uma prioridade, ela não consegue fazer isso se ela não servir. Por isso o tema que nós vamos trabalhar hoje é justamente esse, é para agradecer de verdade, sirva com sinceridade. E o texto que nós vamos nos basear hoje, talvez você pensou, então vai falar alguma coisa sobre a vida de Jesus ou de alguns discípulos de Jesus lá, dos apóstolos, na verdade está lá no início, lá no começo da trajetória do povo de Israel, quando eles vão chegar na terra que Deus prometeu para eles, no livro de Josué. E eu convido você a acompanhar comigo a leitura nesse momento do último capítulo desse livro tão importante, esse livro que já é considerado ali parte do que chamamos de livros históricos, que vão narrar a história do povo de Israel na terra prometida. e veja bem o que que Josué apresenta para o povo como regras ou como recomendações muito parecido com o que a gente vê no final do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, quando Moisés também sobe ao Monte Nebo para ser ali levado aos céus ou para, no caso, acabar a sua vida ali, como Deus havia dito para ele, que ele avistaria a terra, mas não entraria nela. E lá no topo do Monte Nebo, Moisés vai falecer. E aí lá no final daquele livro, Moisés também passa a instruções para o povo. E aqui Josué está fazendo basicamente a mesma coisa. Olha só o que o texto diz. Acompanhe comigo a partir do verso 1 do capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiam com carros, de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os eveus e os jebuzeus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É impressionante a gente ver esse relato aqui. Esse relato é basicamente um resumo da história que é contada no Pentateuco e chega na trajetória de Josué. E essa história começa com uma reunião. É interessante que logo no início aqui, ele diz que Josué foi convocar as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles vêm de todas as tribos, de todos os lugares, para se reunir ali em Siquém, que era o local naquele momento em que estava armada a tenda do encontro, o famoso tabernáculo, onde havia também a arca do Senhor, onde o Senhor se reunia com o povo para poder passar as suas instruções. Então todos eles vêm diante ali do Senhor para poder ouvir as palavras do Senhor através do seu servo Josué. E a gente sabe que pelo resto da leitura desse capítulo, logo aqui depois, vai falar sobre a morte de Josué, vai ser o final da sua vida. Então Josué está se aproximando do final da sua vida, mas ele não vai embora antes de dar esse recado importante que a gente viu aqui. E é interessante que esse é o momento formal, vamos dizer assim, o momento oficial para uma tomada de decisão coletiva e a renovação da aliança. A gente vê que há uma intencionalidade em Josué em trazer todo esse povo ali. Não foi uma reunião casual, não foi uma reunião de consequências, vamos dizer assim, ah, estávamos viajando, passando por aqui, fomos todos ali. Não, é uma reunião intencional para que o povo realmente tome uma decisão. E o que acontece nessa decisão? Josué, ele começa apresentando tudo aquilo que Deus havia feito por esse povo. Começa apresentando todas as ações de Deus para com o povo de Israel. E isso faz a gente pensar um pouco em como está a nossa trajetória. Faz para a gente pensar em como que a gente tem olhado para os acontecimentos da nossa vida. Eu não posso saber o que está acontecendo com você. Não tem como eu adivinhar ou ter informação de todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal. Às vezes você tem enfrentado lutas, dificuldades e tudo mais, e você pode estar pensando assim, ah, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não lembra da minha existência. Eu acho que Deus deve estar ocupado ali resolvendo outro problema em outro lugar do mundo que não consegue atender o meu clamor. Imagine o povo que estava há 40 anos caminhando no deserto. Imagine o povo que estava lá comendo do maná e até reclamando. Isso é uma coisa que Josué acaba deixando aqui meio que de lado no resumo da história dele. As inúmeras reclamações que o povo fez a respeito do que estava vivendo no deserto. Algumas vezes dizendo aqui, pelo menos lá no Egito nós tínhamos frutas, nós tínhamos verduras. Ainda que fôssemos escravos, nós tínhamos o que comer. Talvez a nossa vida precisa dessa perspectiva. A gente pode estar num momento de dificuldade agora, a gente pode passar por algum momento de luta, mas a gente nunca pode deixar de observar as maravilhas e as bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. E eu falo aqui no âmbito individual. Não estou falando no âmbito coletivo. Ai, na minha família. Não, perceba, busque perceber como Deus tem abençoado você a cada dia. E aí é interessante porque Josué vem trazer uma palavra que não é dele. Ele vem trazer uma palavra para o povo que vem diretamente do Senhor. O Senhor está falando com o povo. Então ele fala em nome de Deus, recontando a história de Israel como o povo escolhido e guiado por ele. E isso é importante porque quando a gente percebe quem está falando com o povo, a gente percebe que há ali uma relação direta de subserviência, de necessidade de se posicionar diante dessa fala. Quando a gente ouve uma palavra que vem do Senhor, isso é uma coisa muito importante nos nossos dias. Isso eu queria fazer um destaque rápido aqui, porque nós temos ouvido muitas pessoas falando em nome do Senhor. Como que nós vamos saber que essa palavra é do Senhor? Como que nós vamos saber que essa palavra realmente é uma palavra que vem transformar e vem nos orientar na nossa caminhada? Basta você olhar para a história. Basta você olhar para aquilo que está registrado. Basta você olhar para os feitos que aconteceram desde os tempos antigos que são narrados aqui na Bíblia, como também durante toda a história daqueles seguidores de Jesus que servem a Deus com genuinidade e com autenticidade. Pessoas que enfrentaram martírio, pessoas que enfrentaram lutas, pessoas que enfrentaram escravidão, sofrimento, dor, privação de muitas coisas. Mas pessoas que não abriram mão de servir ao Senhor, porque sabiam que estavam servindo àquele único que pode trazer a salvação. A história de Josué é uma história muito emblemática. A história que é narrada nesse livro de Josué, a história da conquista da terra, ela não é uma história, vamos dizer assim, 100% positiva, no sentido de que ela é completamente vitoriosa. Aliás, o texto ali do livro de Josué vai mostrar que algumas das tribos de Israel tiveram dificuldades para conquistar a terra. Aliás, no início da trajetória, ele menciona aqui a respeito da travessia do Rio Jordão, quando eles vão enfrentar os líderes de Jericó, e ali uma vitória emblemática. Você já deve ter ouvido a musiquinha Vem com Josué Lutar em Jericó, porque quando as trombetas trocarem, as muralhas vão cair. Essa é uma música que é bem infantil, as crianças gostam muito de ouvir, mas relata um feito maravilhoso de Deus com relação ao seu povo. Uma cidade fortificada, fechada atrás dos seus muros, com seus guerreiros em cima dos muros, prontos para guerrear, e o povo passa sete vezes tocando trombeta e esses muros caem. E a cidade fica exposta, e o povo de Israel vai lá e conquista essa cidade. Mas o que acontece logo depois? Talvez você não lembre do relato bíblico. Deus fala que ele não queria nenhum despojo daqueles lá. Ele queria que tudo fosse queimado. Tudo fosse dedicado como uma oferta de holocausto ao Senhor. Tudo fosse queimado. E aí temos uma pessoa de nome Acã, que esconde parte dos tesouros da cidade para poder guardar para si. E aí na próxima batalha, que fica numa cidade próxima chamada de Ai, eles vão lutar e eles vão perder, por conta da decisão de uma pessoa. Isso demonstra, nesse caso, nessa história específica, uma falta de confiança no Senhor. Se o Senhor já tinha feito um milagre, aliás, o Senhor tinha feito vários milagres. É relatado o milagre do mar. É relatado o milagre da vitória contra os reis amorreus. É relatado a maldição que se torna bênção com Balaão. Aí temos a história de Jericó com a queda das muralhas. E a pessoa não compreendeu o Deus que ela está servindo. Então, esse texto que nós lemos aqui de Josué, ele nos fala justamente sobre isso. Sobre nós termos esse olhar para a história, um olhar que foca, que presta atenção nos feitos de Deus para com o seu povo. Os feitos de Deus para com você e para comigo mesmo. Para as coisas que eu tenho vivido, o que eu tenho olhado para trás e percebido que a mão de Deus tem conduzido a minha vida. Isso é um exercício que nós devemos fazer constantemente. Que nós devemos buscar sempre olhar para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e prestar atenção em como nós temos sido abençoados e agraciados por esse Deus de amor que cuida da gente. E aí, esse trecho que vai ali mais ou menos do verso 3 até o verso 3 é justamente o recontar, o relembrar dessas histórias. Josué, ele começa falando do chamado de Abraão. E é interessante porque aqui quando ele vai dizer, ele não deixa de apontar as dificuldades, as falhas que o Abraão tinha. Ou seja, não necessariamente colocando um peso de culpa e responsabilidade em Abraão, mas mostrando o ambiente de onde Abraão veio. Ele fala aqui no verso 3, por exemplo, que ele tirou o Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes como parte da bênção de Deus. Mas no verso 2, ele diz que Terá, que era pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e olha só o que ele diz, prestavam culto a outros deuses. Isso é uma informação muito importante pra gente, porque quando a gente vai perceber o caminho que Abraão percorreu e a origem de Abraão, a gente percebe que a origem não é tão importante. A gente percebe que o ponto de partida é simplesmente o material que Deus tem para trabalhar. Ou seja, Deus escolheu essa forma. Deus poderia, eu até às vezes faço umas brincadeiras quando estou dando aula, quando estou falando sobre o assunto. Quando Deus fez o homem do barro e soprou nas suas narinas, aquele homem começou a ter vida. E essa vida começou a ser uma vida de relacionamento com esse Deus. E aí no momento daquela história lá, o homem rompe com esse Deus por conta de uma decisão pessoal, que é o caso que nós vemos no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, como que um Deus todo poderoso não amassa esse barro lá? Vou amassar, vou fazer de novo. Deus escolheu amar. Aliás, a criação, de acordo com alguns teólogos, o motivo pelo qual a criação veio a existir, é pelo transbordar de amor da trindade. A relação da trindade era uma relação tão perfeita em amor que transbordando em amor eles vêm e fazem a criação. É um ato de amor que Deus tem ao criar. Não é simplesmente um ato que muitas pessoas às vezes imaginam era um Deus necessitado de louvor e adoração. Não era. É um ato de amor. Ele ama tanto que ele resolve transmitir esse amor para a criação. E nós sabemos o que é amor. Nós não conhecemos plenamente o amor de Deus, que é um amor que nós não podemos compreender, mas nós temos nuances, nós temos relances desse amor porque nós também podemos amar. Isso é uma das características que nós dizemos que são os atributos comunicáveis de Deus. Deus comunica parte dos seus atributos. Obviamente que ele não comunica eles em perfeição porque nós somos imperfeitos, mas ele comunica esses atributos com a criação. E nós também podemos amar porque nós sabemos que Deus nos amou também. Então, nenhum ato de amor Deus escolhe fazer isso aqui. Deus escolhe retirar Abraão da sua parentela, dos seus parentes, daquele povo que estava ali envolvido em cultos a outros deuses e fala para ele, você vai ser um servo que vai cultuar apenas a um Deus exclusivo. E ainda diz que uma coisa muito importante nessa época, nesse período da história, era a descendência. E você lembra da história que Sara não tinha filhos. Sara não podia ter filhos. Abraão, inclusive, vai ter filhos com a serva de Sara, Agar, e ele vai ter um filho chamado Ismael. Mas Deus fala, não será Ismael o filho da promessa, será o filho que você vai ter com a sua esposa. E ele diz aqui, lidei Isaac. E depois de Isaac, veio para Isaac Jacó e Esaú, dois netos de Abraão. E é esse Jacó que Deus fala, eu vou escolher justamente o mais novo. Ele era o segundo filho nascido, não foi o primogênito. Então, dentro da cultura onde o primogênito tinha um certo destaque, ele escolhe, ele decide quem ele vai querer abençoar e quem ele vai querer colocar como parte desse povo que está se formando para trazer a salvação a todo mundo. Essa salvação que foi prometida em Gênesis capítulo 3 e essa salvação que foi confirmada em Abraão, falando que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ao recontar essa história, ao recontar isso aqui, Josué está lembrando a herança espiritual do povo de Deus. E para mim e para você também tem que ficar essa lembrança. Para mim e para você, nós precisamos sempre estar relembrando, recontando na nossa mente e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, as bênçãos espirituais, a herança espiritual que nós recebemos. Porque é essa herança espiritual que vai nos sustentar na nossa caminhada. Vai nos fazer servir com gratidão. Porque se nós não conseguimos perceber o quanto nós fomos abençoados, qualquer serviço se torna enfadonho e um esforço muito grande. Ao ponto de chegar em momentos da nossa vida que a gente fala não vale mais a pena, não vou servir mais. Mas o serviço que brota de um coração grato, ele não para nunca. Você serve até o último dia da sua vida. E aí, nós temos o relato seguinte. Por quê? Quando ele vai falar, eu já dei uma herança para Esaú. Ele fala aqui no verso 5, né? Desculpa, no verso 4. A Esaú dei os montes de Seir. Quem é Esaú? Esaú depois vai ser o povo edomita, o famoso povo descendente de Edom, que é um dos nomes de Esaú. Até demonstrado na situação da venda da primogenitura, quando ele está querendo aquele prato de lentilhas vermelhas. Por isso, diz o texto bíblico, por isso ele foi chamado de Edom, porque Edom é vermelho em hebraico. E aí, Esaú tem a herança dele nos montes de Seir. Mas Jacó foge para o Egito por conta da dificuldade. E Jacó depois vai ser resgatado com mão forte por esse Deus poderoso, ao enviar Moisés para fazer essa libertação. E aí, ele relata os milagres que Deus realizou, os sinais prodigiosos que Deus realizou através de Moisés e Arão, seu irmão, falando das pragas, falando da punição que Deus causou ao povo por não querer, aliás, até o povo também por conta da liderança do faraó, por não querer liberar o povo de Israel para poder sair da terra. E depois, ao grande milagre da abertura do mar, fazendo o povo atravessar com pés secos e afogando o exército do faraó no meio do mar vermelho. E tudo isso deve nos mostrar a capacidade, o poder, a grandiosidade do Deus que nós servimos. Quando nós pensamos na nossa vida de lutas, de dificuldades, daquilo que você talvez está enfrentando, das batalhas que você tem vivido, olhe para a história, olhe para aquilo que Deus já realizou, olhe para a história mais recente dos feitos de Deus milagrosos na vida de pessoas, confia nele, deposita sua fé nele, descansa nele. Às vezes, até uma resposta negativa de Deus é bênção na nossa vida. Já ouvi vários relatos de pessoas que queriam fazer uma viagem, que queriam trocar de casa, que queriam melhorar na sua situação financeira e, por algum motivo, alguma porta se fechou e a pessoa ficou muito frustrada, ela ficou chateada e pediu para Deus, Deus, me explica, não estou entendendo porque isso aconteceu. E, de repente, uma nova porta se abriu, melhor do que a anterior. Uma nova oportunidade se abriu, uma oportunidade, talvez, de você estar com pessoas que estão no final da vida e, se você, talvez, tivesse feito essa viagem, você não estaria acompanhando. Então, existem muitas situações que nós não temos completo controle e completa ciência do que está acontecendo. E Deus está ali nos preservando. Deus está ali cuidando para que a gente não saia, vamos dizer assim, prejudicado pelo nosso desejo e pela nossa própria inclinação. Mas Ele está cuidando de cada momento, cada passo que a gente dá. E aí, nós temos depois o relato das vitórias que Deus deu a esse povo que entrou na terra e também os seus parentes mais próximos nas vitórias sobre as nações de Canaã. Quando Ele vai falar, por exemplo, aqui, que Ele trouxe para a terra dos Amorreus que viviam a leste do Jordão, passando, inclusive, pelo território de Edom. Há um problema ali na travessia do território de Edom. No texto bíblico, você pode depois ver lá na travessia, no livro de Números, vai contar sobre isso. Sobre essa travessia do território de Edom, onde há um problema ali com a liderança do povo naquele momento que não quer deixar Israel passar por ali. E aí, eles vêm para a terra dos Amorreus e eles lutam contra os Amorreus e vencem os Amorreus e conquistam o território dos Amorreus. E depois, eles vão enfrentar os reis de Moab, que ficam um pouco mais ao norte. E nessa batalha, algumas das tribos de Israel gostam tanto do terreno, gostam tanto da planície que eles estão, da região que eles estão, que eles decidem ficar do lado de lá. Metade da tribo de Manassés e a tribo de Efraim ficam ali, do lado do leste do Jordão. E aí, Josué vai demonstrar como Deus abençoou o povo naquele momento da história, naquela luta para poder chegar e atravessar o Rio Jordão, que é uma travessia também muito impactante. A travessia do Rio Jordão que o rio se estende e ele se separa fazendo uma parede, uma muralha também de água, estando alguns metros ao norte ali de onde Israel ia passar. E todo o povo passa também com pés enxutos. Assim, a mesma memória que aconteceu lá no Mar Vermelho, acontecendo também aqui na travessia do Rio Jordão. Meio que uma, a gente chama de uma transição aí de governança, de Moisés que fez o povo atravessar o Mar Vermelho para esse líder Josué que vai entrar com o povo na terra e que vai conquistar a terra prometida para esse povo. Então, essa transmissão de governança para Josué que vai atravessar ali. É muito interessante esse ponto da história de Israel. E aí, o que nós vamos ver? Deus vai listar aqui todos os povos que eles conquistaram. Olha só como diz aqui no verso 11. Ele diz o seguinte, Depois de vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Aí ele faz, assim como os Amorreus, que estavam do outro lado, os Ferezeus, os Cananeus, os Hititas, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Deus acompanhou o povo até esse ponto. Deus estava com o povo e ele tem provas. Ele demonstra isso para o povo. Está vendo o que aconteceu na vida de vocês? Eu estive com vocês em todo esse tempo. E aí, o que nós vamos ver? Essa generosidade de Deus para com o povo. Porque Deus poderia ter falado o seguinte, Olha, eu quero todas as produções de todos os lugares da terra que vocês vão fazer, que vocês vão conquistar. Eu quero que vocês entrem em todas as cidades, vocês eliminem o povo que está aí. E eu quero que vocês queimem tudo, toda a produção, todo o gado. Eu quero tudo para mim. Eu quero que vocês queimem todas as coisas que vocês conquistarem. O ouro, a prata, as roupas bonitas. Tudo. Queimem tudo em homenagem a mim. Eu sou o Senhor, eu estou dizendo assim. E ninguém vai falar nada e acabou. Mas olha o que Josué vai dizer que Deus fez para o povo. Depois de ele dizer isso, ele diz assim. Foi assim, verso 13, Que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram E cidades que vocês não construíram Nelas vocês moram E comem de vinhas e olivais que não plantaram. Deus entregou uma terra de presente para Israel. Deus deu o que ele tinha de melhor ali naquele ambiente, naquele lugar. Casas construídas, olivais e vinhas plantadas, pasto para o gado, espaço para a produção agrícola. Tudo isso foi entregue por Deus que colocou terror nos povos que habitavam aquela terra ali Para que Israel fosse e habitasse e conquistasse aquela região. E aí o que nós vamos ver? Josué fala toda essa narrativa. Nesse momento que nós chegamos, Josué apresentou desde a origem com Abraão Falando do povo, da dificuldade que eles enfrentam no Egito Da forma como Deus resolveu extrair o povo do Egito Tirando o povo ali com a sua mão forte e poderosa Demonstrando o seu poder sobre a autoridade egípcia, o faraó E todos os sacerdotes do faraó Todos os sacerdotes egípcios Como Deus conduziu esse povo no deserto, nas dificuldades Entregando maná e fazendo eles vencerem os inimigos que apareciam E depois como Deus entregou para eles o local da habitação deles Com todas as vantagens e regalias que eles podiam ter Com casas construídas, com vinhais prontos para serem colhidos Com olivais prontos para serem pisadas As azeitonas para fazer o óleo, para fazer tanta coisa Os espaços que eles tinham para o gado Os espaços que eles tinham para a produção agrícola Tudo isso foi entregue por Deus para ele E aí Josué agora vai apertar o parafuso Ele vai virar assim e falar E aí, o que vocês vão fazer agora? Como é que vocês vão reagir diante de tamanha bênção que vocês receberam? Bênçãos que eu acabei de mostrar para vocês que Deus fez Na vida de vocês Então, Josué faz uma convocação Uma convocação oficial Lembra que eu falei no início que Esse movimento de autoridade Ela não é um movimento de chamar as autoridades Perdão Esse movimento de chamar as autoridades Ele não é um movimento, vamos dizer assim Causal Ele não é um movimento Causal não, perdão Casual Ele não é um movimento que Ah, vamos ver quem pode vir É uma convocação oficial Os líderes das tribos Das famílias Os juízes Os oficiais de Israel Precisam comparecer diante do Senhor Porque agora vocês vão precisar tomar uma decisão E é isso que eu faço com você aqui também Eu faço isso com a minha vida E convido você a fazer com a sua Avalie como Deus tem cuidado de você Avalie como Deus tem tratado as suas lutas e as suas dificuldades Avalie as bênçãos que você não enxerga Pare e pense em todas as bênçãos que você às vezes não enxerga E que Deus tem derramado sobre a sua vida Pense sobre isso um momento Porque agora vai vir uma convocação para você E aí Josué vai chamar o povo a rejeitar os ídolos E aí você pode se perguntar Mas eles não estavam lutando contra um povo idólatra? Eles não estavam ali queimando as cidades que adoravam outros deuses? Matando o gado que era oferecido para outros deuses? Como assim Josué vai falar para eles libertarem-se dos ídolos? Que história é essa? Há muita coisa complicada na história de Israel Muita coisa que às vezes a gente lê E a gente meio que passa despercebido A gente não percebe que a mão de Deus conduzindo o povo Tem que às vezes suportar muito desafio e muita afronta do povo Muita complicação de um povo de cabeça dura Existe um termo que está nas versões mais antigas Chamado de um povo que tem uma cerviz dura O que é cerviz? Você já viu quando alguém sofre algum acidente? Por exemplo, um acidente de trânsito Não fatal, claramente Mas um acidente em casa às vezes escorrega e cai Aí você coloca um colar no pescoço Que é chamado de colar cervical A cerviz que é essa região do pescoço Quando Deus acusa Israel de ser um povo de dura cerviz Por quê? Porque é um povo que não Não consegue inclinar a cabeça como um sinal de honra Não consegue abaixar a cabeça Honrando ao Deus que fez tudo isso aqui por eles Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida parecida Muitas vezes a gente está caminhando Achando que está servindo Deus Mas na verdade nós estamos simplesmente procurando as bênçãos desse Deus Essas benesses que foram narradas aqui Quando a intempérie vem Quando a dificuldade aparece A gente não consegue curvar a nossa cabeça E adorar ao Deus que manda aquilo que é bom E aquilo que é ruim também Aquele Deus que sustenta a gente na abundância e na dificuldade A gente não consegue perceber Que esse Deus cuida de nós ainda quando nós não percebemos É interessante o texto do Salmo que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem Quantas vezes você foi abençoado dormindo e você não sabe E aí nós ficamos lutando com esse Deus Criando deuses particulares Israel não tinha essa prática de deuses particulares Mas eles estavam imbuídos no ambiente Imersos no ambiente De extrema idolatria Saem de um povo extremamente idólatra Que é o povo egípcio Então Josué nesse momento convoca Vocês estão entrando numa terra Refletindo aquilo que Moisés havia falado Ali no Monte Nebo Vocês estão entrando numa terra de um povo que é idólatra Eu convido vocês a fazer o que? Olha o que o verso 14 diz Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram Além do Eufrates e no Egito E sirvam ao Senhor Uma vida de serviço genuína Ela só é possível quando nós abandonamos os nossos ídolos Quando nós não adoramos o Deus que nós criamos na nossa cabeça Mas adoramos o Deus que é revelado nas escrituras Quando nós adoramos o Deus que não é aquele que vai fazer as minhas vontades E se ele não fizer as minhas vontades eu vou ficar chateado Mas é o Deus que eu vou confiar em meio às dificuldades É aí que nós conseguimos servir Quando nós compreendemos o que ele fez por nós E nós de gratidão, de coração grato Nos entregamos para servir esse Deus E Josué convoca o povo a fazer isso Abandonem os deuses que vocês estão criando na cabeça de vocês E eu convido você a fazer o mesmo Pare de ficar buscando um Deus que agrada o seu coração Pare de ficar buscando um Deus que satisfaz as suas vontades Paulo, para Timóteo, lá no final da sua trajetória Na segunda carta a Timóteo Ele vai avisar Vai chegar um tempo, Timóteo Em que as pessoas vão buscar para si líderes e mestres Que falem o que elas querem ouvir Muito cuidado Você tem a disponibilidade do texto bíblico Estude a palavra de Deus Busque conhecer esse Deus Busque ver os feitos Busque ver o que o povo passou O que esse Deus permitiu que o povo passasse Ainda assim cuidando desse povo Você pode se perguntar Como assim que esse Deus é todo poderoso E deixou o povo 40 anos no deserto Sendo que em 3 semanas de caminhada Eles estavam ali 9, 10 dias eles estariam na terra de Israel Caminhando Não é uma distância grande Como que sair do Egito para chegar em Israel demorou 40 anos Esse é um Deus cruel Esse é um Deus que não cuida do seu povo Josué está demonstrando aqui Tudo o que Deus fez por ele E tem um motivo por que Deus deixou isso acontecer Para que o povo fosse ensinado a adorá-lo de verdade As lutas e as dificuldades que muitas vezes eu e você enfrentamos São mensagens do próprio Deus para nós voltarmos os nossos olhos para ele Para nós deixarmos as nossas fortalezas As nossas seguranças criadas por nós mesmos E adorarmos o Deus que nos sustenta na palma da sua mão E Josué faz essa convocação Mas ele não faz isso como uma imposição Ele não faz isso dizendo assim Agora todo mundo vai servir a Deus E quem olhar para o lado eu vou passar a faca no pescoço Não é isso que ele faz Verso 15 ele diz Porém Se vos parece mal Aos vossos olhos Servir ao Senhor Olha só Não quer não? Vocês acham que não vale a pena? Escolham hoje em quem vocês vão servir Se os deuses a quem serviam os vossos pais Que estavam da lei do rio E aqui ele está falando tanto do rio Eufrates Como do rio Nilo Menção ao rio Eufrates Que era a terra dos antepassados E o rio Nilo que é o Egito Ou os deuses dos amorreus Que é agora a terra que vocês estão Em cuja terra habitais E aí ele faz uma declaração que ressoou na história Quantas vezes você já ouviu a falar disso? Às vezes tem até plaquinha nas portas das casas Ele vai e diz Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Algumas versões ainda trazem Eu e a minha família serviremos ao Senhor A ideia aqui da casa como um clã Da casa como toda reunião dos servos na sua casa E ele fala isso com toda propriedade Vocês precisam escolher quem vocês vão servir Mas eu já tomei a minha decisão E essa é uma decisão pessoal Ainda que na sua casa Haja pessoas que escolham outros deuses Escolham outros caminhos A decisão tem que partir do seu coração Você tem que decidir Servir ao Senhor Servir porque ele vai te abençoar? Não é isso que Josué apresenta Vocês precisam servir ao Senhor Porque ele sustentou vocês até aqui É um coração de gratidão Que te traz um serviço genuíno Quando você percebe Quanto Deus fez por você Você consegue servir de integridade De coração De alma E de corpo Você consegue servir na sua completude E é interessante que Josué traça uma linha Entre o verdadeiro Deus E os falsos deuses do passado Não há comparação Não há comparação Entre deuses E aí aqui a gente utiliza a palavra deuses Porque era algo comum da época Mas entre as imagens De Deus que você cria na sua cabeça E esse Deus que nos é revelado nas escrituras Que sustenta, cuida e abençoa Aqueles que ele quer conduzir no seu caminho Como ele fez com Israel durante todo esse tempo E ele pode sim fazer por você Como tem feito por mim Em várias áreas da minha vida E aí tem uma questão muito interessante Porque Josué é um servo Que andou muito tempo com Moisés Estava ali ao lado de Moisés Viu tudo o que Deus fez através de Moisés Mas Moisés não entrou na terra Quem entra na terra é Josué Josué ele funciona ali como um condutor Para essa terra prometida E ele convoca o povo Vocês viram o que Deus fez por vocês Sirvam ao Senhor com integridade E há uma ligação direta Da história de Josué Com a história de Jesus Aliás os nomes Eles são intercambiáveis Talvez você não sabia disso Porque o nome de Josué em hebraico Significa Yehoshua Yehoshua E a raiz do nome é o Yod O Shin e o Yuin São essas três letras E é a mesma raiz do nome de Yeshua Jesus O Yeshua do Novo Testamento É na verdade uma contração do nome Yehoshua E você sabe o que esses dois nomes significam? Yehoshua Yehoshua Significa Deus salva Assim como Deus através de Josué Estava entregando a promessa Feita para Abraão Da terra prometida Terra que ele havia prometido Que entregaria para o povo Terra que ele falou para Abraão Olha seus descendentes vão voltar a essa terra E vão conquistar tudo isso aqui Vão habitar nessa região Jesus é essa referência Que nos leva para uma terra Que não perece Para uma terra Que nos traz O convívio O retorno ao convívio Que nós vimos lá No Jardim do Éden O retorno ao convívio Com o próprio Criador Então essas duas figuras Elas são paralelas Assim como Josué Foi o agente Que conseguiu levar o povo A conquistar a terra E fazer o povo Habitar naquela terra Nós temos agora A figura de Jesus Que nos leva Para a terra celestial Ainda que haja uma discussão Se essa terra Será realmente celestial Ou se vai ser aqui Porque Apocalipse Fala de uma Jerusalém Que desce dos céus E vem habitar aqui No meio do povo de Deus Mas é Jesus Quem nos dá acesso A essa nova terra Quando nós temos A história de Josué Nós vemos Josué Como um homem Que foi designado por Moisés Para liderar os israelitas Na travessia do Jordão Rumo à terra de Canaã A terra prometida A Abraão E os seus descendentes Ele cumpre a promessa Que Deus fez ao povo De Israel Guiando-os A uma herança Que é física Mas quando nós vamos Falar sobre Jesus Como Messias da humanidade O Messias prometido Ele que conduz a humanidade A uma nova terra prometida Definida não pela geografia Mas pelo relacionamento Com Deus Através da sua vida Morte e ressurreição Ele abre o caminho Para a vida eterna E para o reino de Deus Relembrando Josué Que entra na terra Que apresenta o histórico O currículo de Deus Para com o povo E fala para esse povo Escolham hoje Quem vocês querem servir Paralelismo com Jesus Que vem habitar entre nós João vai tratar isso De uma forma poética Maravilhosa No capítulo 1 Do seu evangelho E ele habita Tabernacula entre nós Aquela palavra Que significa tabernáculo Então ele vem E monta o seu tabernáculo Aqui no meio Do seu povo No meio da sua criação E aí o texto vai dizer Que ele veio Para os que eram seus Para o que era seu Na verdade Mas os seus não o receberam E aí nós temos Essa oportunidade De agora recebendo Recebendo Jesus No nosso coração Sermos feitos Filhos de Deus Nós temos como herança Essa terra celestial Então o desafio Continua o mesmo Josué falou para o povo Olha o que Deus fez Escolham quem vocês vão servir Hoje eu falo para você Como também falo para mim Olha o que Deus tem feito Na minha vida Olha o que Deus tem feito Na sua vida E eu te convido Escolha Quem você quer servir E se você for servir Não sirva Por barganha Por ambição Achando que você vai ganhar Alguma coisa de diferente Sirva por gratidão Que você possa realmente Entregar o seu coração A esse Deus criador Que te ama E que quer caminhar com você Todos os dias da sua vida Servindo a ele Através das suas ações Através dos seus recursos E principalmente Sendo canal de bênção Para as pessoas Que cruzam o seu caminho Que essa é a vontade expressa De Deus para com os homens Quando ele diz lá Que nós devemos Através até da mensagem Do próprio Senhor Jesus Quando ele diz Que nós devemos Buscar pessoas Para serem discípulos dele Pessoas que vão Transformar a sua vida E a sua trajetória A partir do conhecimento Da graça salvadora Do evangelho De Cristo Jesus Então Que você possa escolher servir Que você possa avaliar A sua vida Que você possa buscar Conhecer os feitos Desse Deus maravilhoso Que está expresso Aqui nas escrituras E que você possa buscar Sempre estar servindo De gratidão Com um coração alegre Por tudo aquilo Que Deus tem feito E que faz Nas nossas vidas E que ele O abençoe grandemente O abençoe grandemente A CIDADE NO BRASIL